Vamos lá então, deixa eu fechar minha cama e currículo e avaliação. Na nossa pauta teremos algumas reflexões sobre avaliação, falaremos da avaliação e sua importância no processo de recuperação e aprofundamento e faremos o estudo de sequências de aprendizagem 3 do oitavo ano e da sequência de aprendizagem 3 da terceira série do ensino médio. Bom, vamos começar então aqui pelo oitavo ano. Desta vez eles trouxeram três habilidades essenciais e quatro de suporte. Eles repetiram essas três essenciais aqui embaixo, nesse quadrinho e elas que nós vamos olhar agora, tá bom? Identificar mecanismos de progressão temática, utilizar mecanismos de progressão temática e analisar mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados em textos de divulgação de conhecimento. Então nós vamos começar, dessa vez, tem aqui os temas das aulas, nós vamos nos apegar à aula 1 e à aula 2 da sequência de aprendizagem 3 do oitavo ano. Então a primeira aula vai reconhecer, né, trabalhar o reconhecimento da progressão temática num texto persuasivo, será o editorial, e na aula 2 os operadores discursivos e os elementos persuasivos presentes aí nesse texto. Poluição pode influenciar a ação do novo coronavírus. Pesquisas divulgadas recentemente por instituições importantes como o Massachusetts Institute of Technology e a USP negam relação entre temperatura e propagação do covid-19. Apesar disso, a tese de que o clima influi na disseminação da doença pode não estar totalmente errada. Outros fatores climáticos, como a poluição, podem influenciar na ação do coronavírus. Nos Estados Unidos, pesquisadores constataram que em lugares onde a poluição é maior, há maior propagação. No Brasil, também já foram iniciados estudos nesse sentido. Nós coletamos uma amostra da poluição de São Paulo, fizemos a extração das substâncias tóxicas, então fizemos um teste sobre esse material para avaliar se a toxidez pode facilitar a entrada do vírus. Comenta Marcos Silveira Buckeridge, diretor do Instituto de Biosciências da USP e autor do livro de Biologia e Mudança Climática no Brasil. Muitas pessoas, no começo da pandemia, compraram a tese de que temperaturas mais altas dificultam a disseminação do novo coronavírus, devido às experiências com outras doenças, por exemplo, a própria gripe, que se propaga com mais facilidade em estações frias, como no inverno e outono. Segundo o professor, no entanto, isso se deve principalmente ao ambiente mais seco, isso é mais importante que a temperatura. O ambiente seco causa uma predisposição das células pulmonares e ressecamento das mucosas, então pegamos mais gripe. E para o corona, pode ser também um fator, mas não sabemos ainda. Contudo, a relação entre clima e coronavírus pode ser uma via de mão dupla. As recentes diminuições das emissões de carbono resultantes da desaceleração econômica apontam que o SARS-CoV-2 pode exercer papel importante no futuro do clima do nosso planeta. A oportunidade que nós temos é de olhar o que vínhamos fazendo em termos de tecnologia, tecnologia de energia e aproveitar para convencer a população das mudanças que estão acontecendo na indústria, para dirigir o sistema de energia para algo mais limpo e sustentável. Vocês perceberam que há muitos conectivos, tanto preposições, conjunções, em alguns momentos adverbios, locuções adverbiais. E aí, o que é solicitado para o aluno são esses itens. Na aula 1, ele pede para o aluno explorar o texto lido, então ele fala que a partir da leitura o aluno deve enumerar o que marca o início, o desenvolvimento e o fechamento do texto. Então, o aluno vai ser capaz ali de dividir as três partes do texto. Na B, ele fala que à medida que o aluno foi lendo, ele percebe as novas informações chegando e que isso se chama progressão temática, né? Então, ele dá ali uma breve explicação e aí o aluno preenche uma tabelinha onde ele separa ideia principal, ideia complementar e argumento 1 e ideia complementar e argumento 2. E, por fim, né? Na aula 2, ele pede para que o aluno circule e indique os operadores discursivos e que subliem os processos persuasivos do texto. Na sequência, né? Na lateral do caderno, aquelas bordinhas azuis, ele explica para o professor o desenvolvimento, a questão dos conectivos, que não são só as conjunções, né? Que tem outras palavras, que tem esse funcionamento. Então, o que mais importante para o aluno é entender esse processo do que ficar classificando apenas as palavras, né? Dar essa sugestão, né? De perguntas disparadoras. E aí, no finalizando, ele fala que é importante que todos os alunos, ao final do processo, né? Dessa sequência, ele seja capaz de perceber que as práticas de leitura e escrita são práticas sociais e que existe ali um encadeamento de ideias, né? Que vai dar a progressão do texto. Aí, ele termina, né? Falando que vocês também podem criar podcast para armazenar todos esses conhecimentos sistematizados durante essa sequência, né? E dá aí algumas ideias para nós. Bom, a ideia da sequência, então, é essa. E aí, a Rose e eu, vamos pegar um pouquinho aqui, né? Nesse livro do Luquezzi, Avaliação da Aprendizagem Escolar, Estudos e Preposições, a gente fez um recorte ali de uma das falas dele durante o estudo. Ele diz assim, Uma aprendizagem, verdadeiramente, só é uma aprendizagem quando ela se transforma em prática de vida cotidiana. Assim como um alimento só é efetivamente alimento, que alimenta alguém, quando é ingerido e se transforma em sangue, em plasma. O que é aprendido é vida, é prática. E quanto mais se pratica, mais se aprende. Como aprender a avaliar a aprendizagem de nossos educandos, incluindo a nossa autoavaliação, como educadores e avaliadores? Ele nos deixa essa pergunta. E aí, a Rose e eu, né, localizamos um vídeo em que ele fala um pouco desses estudos que ele realizou acerca da avaliação. A avaliação da aprendizagem é uma especificidade da área da avaliação. A avaliação, então, ela funciona igual para todos os objetos. Para a empresa, para a política, para a escola, para, enfim, não importa muito o objeto. A avaliação sempre vai ser a mesma coisa. O objetivo do ato de avaliar é conseguir, vamos dizer assim, diagnosticar uma experiência e obter um resultado mais satisfatório. Então, o que o médico faz quando o cliente vai ao consultório? Ele diagnostica, avalia, portanto, e propõe alguns encaminhamentos que permitam uma obtenção de um resultado mais satisfatório, que é a saúde do cliente. No caso da avaliação da aprendizagem, é a mesma coisa. É diagnosticar a aprendizagem que está ocorrendo, diagnosticar os elementos que estão confluindo para essa aprendizagem, tomar decisões que auxiliem esse processo de melhoria dessa aprendizagem e, na perspectiva de obtenção de um resultado mais satisfatório. Então, tanto na empresa, na política, na religião ou na própria aprendizagem, o objetivo da avaliação é propiciar decisões que produzam um resultado mais satisfatório. Tá certo. Então, em nossa escola hoje é possível falar que a gente trabalha sobre avaliação ou avaliação ainda é um estágio mais à frente do que aquilo que nós sabemos fazer, quando aplicamos uma prova ou quando... Pois é, essa aí é uma experiência que nós temos, que é um pouco uma confusão, um pouco um equívoco. De certa forma, nós dizemos assim, que nós praticamos avaliação na escola, porque tem um sistema de avaliação, tem uma... Um boletim escolar. Um boletim escolar, tem o dia de avaliação, os instrumentos de avaliação e assim por diante. Todavia, genericamente falando, sem distinguir a escola de Luiz, de João ou a escola X ou Y, o que nós fazemos é praticar exames. E, então, há um equívoco entre o ato de avaliar e o ato de examinar. Nós, de fato, chamamos de avaliação e praticamos exames. Daí, a necessidade que nós temos de distinguir, vamos dizer assim, o que é examinar e o que é avaliar. Para a gente poder compreender na prática, na prática escolar, onde é que está esse equívoco entre o ato de examinar e o ato de avaliar. O que é examinar, exatamente? Então, o ato de examinar, ele tem três características básicas. Em primeiro lugar, o ato de avaliar, ele é pontual. Significa assim, que quando nós estamos examinando, interessa o que está acontecendo aqui agora. Não interessa o que estava acontecendo antes, nem o que vai acontecer depois. Então, vamos dizer assim, numa perspectiva de construção, interessa o que estava acontecendo antes, interessa o que está acontecendo agora, interessa o que vai acontecer depois. Mas, do ponto de vista do exame, não. O exemplo mais simples de nós compreendermos o que é o exame, a característica pontual do exame, é o vestibular. Não interessa o que o aluno sabia ou não sabia, se ele era competente ou não era, nem se ele vai ser competente. Não importa o desempenho dele aqui e agora nessa prova. Se ele for mal aqui, mesmo que ele fosse ótimo antes, ele não entra na universidade, ele é pontual. Na sala de aula tem uma coisa assim, um aluno termina de fazer uma prova, ele entrega o professor e ele sai. Antes de ele sair na porta da sala de aula, ele se lembra de que ele respondeu mal a questão número 4. Aí ele volta e diz assim, professor, eu confundi a resposta da questão número 4, posso responder de novo, posso consertar minha prova? Todos os professores dizem não. Eu já fiz esse teste no Brasil inteiro, todos dizem não, né, em conferências e assim por diante. Por quê? Porque mesmo 30 segundos depois que o sujeito terminou de responder, não serve mais o conhecimento dele, que só servia naquele momento, né, pontual. Por outro lado, os exames são classificatórios. Eles classificam em aprovado, reprovado. Se tem uma escala de notas, vai de 0 a 10, então é 2, 3, 5, 8, 10, né? E, então, classifica definitivamente a vida do sujeito. Tem um histórico escolar, tem uma ficha na escola, tem a média de notas que se faz na escola. Então, o que acontece é que o aluno fica classificado para sempre nessa posição, né? E o exemplo mais típico de classificação é assim, um professor trabalha em uma unidade de ensino, um conteúdo. Aí ele aplica um instrumento, né? Terminado de aplicar um instrumento, ele corrige, o aluno tem, por exemplo, numa escala de 0 a 10, ele tem nota 2. Aí o professor diz para ele assim, rapaz, foi mal, né, teve um desempenho ruim, mas você estuda e vai, vamos fazer uma outra avaliação. Aí o menino estuda, estuda, estuda e vem, faz uma nova avaliação, ele responde um novo instrumento. Aí ele tem nota 10. No país inteiro, eu já perguntei isso em todas as conferências que eu já fiz, né? Pergunta assim aos professores, que nota que se daria se ele tirou 2 antes e 10 depois, que nota que se dá para ele? É invariável, 6. Porque soma o 2 antigo com o 10 agora, divide por 2, dá 6, faz a média. Aí eu pergunto assim, mas se ele não sabia e agora ele sabe, por que você não pode dar 10? Por causa dessa característica classificatória. Então, ele está preso naquela nota 2 e não a possibilidade dele manifestar uma qualidade nova que ele adquiriu. Então, por isso que eles são, os exames são profundamente classificatórios. A avaliação já é um processo mais humano, então, Olheiro? É, a terceira característica dos exames, e aí eu faria, clarearia as características da avaliação, a terceira característica dos exames é de que ele é seletivo. Então, o exame coloca fora uma parte ou uma grande parte da população escolar, né? Se a gente olhar o vestibular, por exemplo, na minha universidade, que é a Universidade Federal da Bahia, nesse ano de 2000, nós tivemos 45 mil candidatos para 3.750 vagas. Então, 41.250 candidatos teriam que ficar fora. E 3.750 para dentro. Então, o exame seleciona, bota muitos para fora e uns poucos para dentro. Na sala de aula tem acontecido a mesma coisa. A média de aproveitamento de números de alunos na educação brasileira, ela tem sido, em média, 35% no ensino fundamental e no ensino médio. Quer dizer, cada 100 alunos, 65, não tem acesso a séries subsequentes. Então, o que acontece? Que os exames são seletivos, eles são excludentes. Por outro lado, a avaliação tem três características que são exatamente opostas, as três características dos exames. Então, por exemplo, a de avaliar é não pontual. O que significa isso? Significa que, enquanto os exames cortam aqui e agora, a avaliação leva em consideração o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora e o que pode vir a acontecer depois. Então, no ato de examinar, a gente diz assim para alguém, você não sabe. Mas no ato de avaliar, a gente diz assim, você ainda não sabe. Porque depois pode vir a saber, meia hora depois, 15 minutos depois, um ano depois. Mas ele vai vir a saber, se houver um trabalho educativo para ele. Segunda característica, por oposição aos exames, enquanto os exames são classificatórios, a avaliação é dinâmica. Então, a avaliação não classifica, ela diagnostica o que está ocorrendo para que haja a possibilidade de uma melhoria. Então, se deram muitos nomes à avaliação. Então, se diz assim, que a avaliação é diagnóstica. Que ela é formativa, que ela é dialética, que ela é dialógica, que ela é mediadora. Todos esses nomes, esses adjetivos que são atribuídos à avaliação, todos eles são redundantes. Porque, sendo avaliação, obrigatoriamente ela tem que ser mediadora, dialética, dialógica, formativa, etc, etc. Então, cada autor deu um nome, um adjetivo à sua avaliação, mas, em todo caso, a avaliação sempre tem essa característica da dinâmica, porque ela propicia uma condição mais satisfatória. E a terceira característica, que eu acho que é fundamental sinalizar, é de que a avaliação é includente, ela é inclusiva, ela traz para dentro. Enquanto que a prática do exame pode colocar alguém para fora, você não sabe se está reprovado, sai, a avaliação diz assim, rapaz, você não sabe ainda, mas vem para dentro que eu vou te ajudar a saber. Então, a avaliação é inclusiva, ela sempre traz para dentro. Então, as três características do ato de examinar são exatamente opostas às três características do ato de avaliar. E, pelo que eu entendo, na escola, pelo menos na escola que nós imaginamos como uma escola mais inclusiva, examinar deve ser uma coisa, não como hoje, que é regra, mas como exceção e avaliar deve ser a postura mais permanente do educador. Então, de fato, a postura do educador deveria ser permanentemente de avaliar. Bom, muito bem. Ele fala de uma maneira bastante bonita, que casa com esse trabalho que a gente tem de ensinar uma coisa, diagnosticar, fazer a verificação, avançar se for satisfatório e fazer a revisão das aprendizagens se não for. Vamos avançar um pouquinho. Então, pensando aí, né, nas habilidades, em tudo, só coloquei o recorte das habilidades caso alguém tivesse interesse em reler, mas quais instrumentos você utilizaria para observar o desempenho dos seus alunos nessas habilidades, né, nessa questão da progressão temática, dos mecanismos, dos conectivos, tá bom? Três minutinhos. Hoje trouxemos Tchaikovsky. 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 O que é isso? 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 preparo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 foi perceber? O que é isso? 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 O que é isso?